Bom dia pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui pessoal a gente vai fritar uns pedaços de papo carinha aí, beleza? Lembrando, toda vez que você for usar o trigo, usa com fermento, que ele agrega mais sabor, né? Quando você for fritar o peixe fica mais crocante, viu? Tá lembrando disso aí, a gordura, eu estou reutilizando a gordura que foi fritando a batatinha, só para economizar mesmo, ó. Tá vendo? Vou pro velho, vou colocar logo essa cabeçona, ó. Pra você ver. A gordura tá bem quentinha, né? Igualmente vocês viram aí eu tratando o peixe aí, ó, do lado aí, né? A gordura, a gordura tá passando. Você é de ver que esse peixe aqui é um peixe bastante grande, então não tinha como eu, né? E eu querer fritar ele tudo de uma vez. Porque até então, pra comer tudo de uma vez, tem que ser uma quantidade de gente bem, bem expressiva, né? Bem grande. Aqui agora que eu não vou fazer, ó. Não deixar ele fritar esses quatro pedaços primeiro, Esses outros aqui nós deixa pra mais daqui a pouco, viu? Beleza? Eu vou encostar vocês um pouco aí na fritura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.